E fala galera, beleza? Estamos mais em um vídeo, vídeo de hoje estamos aqui no Super Bad Adventure para mais um vídeo da nossa série, vendo as versões do jogo do urso Ó, e já deixa o seu like, se inscreva no canal e vamos começar No vídeo passado a gente jogou a primeira versão do Deserto Bimotep que foi a 1.4 Hoje nós vamos jogar a primeira versão do Arcade que é a 1.5 Antes da gente começar, eu quero agradecer vocês muito porque a gente chegamos a 100 mil inscritos E o vídeo especial eu vou fazer, então vamos lá Todo mundo conhece essa tela aqui inicial, mas essa aqui foi a primeira que apareceu desde o jogo do urso até hoje, né? Ó galera, aqui todo mundo já sabe, não mudou nada Ó, e vocês perceberam esse pulo? Ele abre a perninha e dá o tapa, que legal Nossa, vamos lá? Pula pra cá, vamos Será que ainda já tem a tela ou ainda é a parede? Vamos lá Aqui tudo normal Ah, tem! E tinha alguma coisa ali escrita Que era uma plaquinha Eu estou curioso, galera, ó Olha a tela Eu tô gripado, por isso que minha voz tá um pouco desse jeito assim Então agora vamos descer aqui Agora pulou Aê! Vamos lá, peraí Ah, vocês já viram aqui que não tem muita diferença da versão 1.4 A grande novidade mesmo é só o Arcade, que olha quem está lá Olha, essa parte aqui mudou antes que era reta Agora, agora tá uma curva pra as bolas descer Aê! Agora dá pra jogar futebol Ó, na versão passada não tinha a parte do Arcade Será que essa versão tem a colmeia? É, não tem, claro, né? Ó, a próxima versão que a gente vai jogar vai ser a chegada da colmeia Vamos dar uma olhada pra ver se tinha alguma coisa nova Mas não tem Vamos subir aqui Vamos ali no Vale Nevado pra ver se mudou alguma coisa Tô subindo a escada A gente está mostrando as coisas Só as coisas novas que chegou Não é pra jogar Não é o joga no jogo todo Não tinha ainda a passagem secreta Eu acho que só vai ter depois que vinha a colmeia Já que a Chica foi congelada Então, vamos lá, né? Então já vai deixando, galera, seu like Se inscrever no canal Para não perder nenhum vídeo novo Ah, ainda continua isso aqui Tudo normal por enquanto É, agora Ah, sobe aqui Ah, não Acertei Ainda as cestas continuam aqui Galera, vocês perceberão que a iluminação está mais bonita Ó Não está tão sem textura É legal Eu gostei disso Mas agora vamos ver aqui O início do deserto A mesma coisa Se você não viu o primeiro deserto Entra aqui no canal E assista o vídeo Agora vamos lá Para o que realmente importa Que é o arcade Olha que... Será como que era o arcade? Tô curioso Vamos lá Vamos lá Aí Pulou Arcade Ah Eu acho que não tem muita diferença não Ó A música A música era mais legal Ó Tem esse jogo aqui Que todo mundo conhece Olha Ainda tem o Percurso Percurso infinito Parkour Parkour É Race Race Ah E nem tinha pistas Para a gente trocar Ó Só tinha uma pista Nem tinha Um monte De pista Ó O arcade não mudou Muita coisa Vamos jogar um joguinho aqui Esse aqui Esse joguinho é muito divertido Opa Tem que desviar das bolas de fogo Bala de fogo Aê Vai Vem Ó Uma moedinha Ah Tomei dano Eu devia ter deixado essa moedinha E até hoje E até agora Não veio por enquanto os corações Corações Ainda não veio Eita Vou perder Não Aê Errou Errou Cada vez Vem mais Bala de fogo Olha isso aqui Ó Você não pode ficar No mesmo lugar aqui Senão vai dificultar O jogo fica jogando E as bolas de fogo Fica indo Para qualquer lado Ela fica indo Para o lado Que você está E se você ficar Correndo Ela vai Para outro lado Né Ó E se galera Não se esquece De deixar o seu like Se inscrever no canal Para não perder nenhum vídeo novo Ó Esse aqui é mais perto Porque no outro É bem mais longe Vamos É Vamos fazer esse percurso aqui Porque só existe uma pista Eita Vamos lá Bora Aê Ai galera Mais uma vez Eu quero agradecer Por os 100 mil inscritos Ah E uma coisa Vocês podem comentar O jogo que eu quero Vocês querem que eu jogo A gente vai fazer uma live Eu não sei quando Mas vai ser no Vublox Aí eu vou chamar vocês Para jogar Ó Vários jogos A gente vai jogar Vários jogos Na live E se você Quiser algum jogo Que a gente jogue Vamos jogar também O jogo do urso Lá no Vublox Vamos jogar Nossa Então já vai se inscrevendo Quem não se inscreveu E já vai deixando O seu like Agora Ó Vamos conseguir Aê Parou Ó Esse aqui era melhor Para controlar Nossa Que ótimo Ó Esse aqui Foi o melhor quadriciclo Que eu já vi Na vida Na vida Ah Cai Agora vamos fazer O plataforma De parkour Então vamos lá Foi E essa série Que a gente está jogando As versões Anteriores Anteriores Eu estou vendo Que você está gostando Muito E deixando Muito like Vocês Então eu vou continuar Gravando Até chegar Atual Né Então vamos lá Ó pronto Já acabou Nossa Ó galera Esses blocos de gelo Não era assim não O atual É tipo redondo Mas Tá bom Pelo menos Aê Vamos lá Opa Quase caí Aê Foi Vamos lá galera Precisamos passar Desse parkour E eu não quero cair Que eu não gosto Quando eu caio Próxima fase A da água Mais um Mais um É Eu Caí Galera Não mudava Porque Na atual Sempre que você cai Muda o mapa Mas Aqui não mudava Nossa Que que é isso É a bola de fogo Bugada Então olha ali Pra vocês verem direito Parece um sol No meio do universo E o bom é Vamos lá Ih Eu amei isso aqui Será Ah Também tem Só que fica Bugando galera Ó Em vez dele girar Com o negócio Ele buga Próximo vídeo Que vai ser A gente vai ver A primeira colmeia Que a versão É 1.6 E aí Tchau, tchau.